Então, gente, vocês vão entrar no link aí que eu vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês baixarem os emojis Vai ser o primeiro link da descrição, tá bom? Aí vocês vão apertar aqui em download, né? O meu tá salvo porque eu já fiz o download Quando completar, vocês entram na pasta de vocês pra poder entrar no download do emojis Depois que vocês fizeram isso, vocês vão entrar no Galaxy App Um aplicativo de aplicativos que tem no seu celular Samsung Eu não sei se tem como fazer esse negócio de emojis em outros celulares Mas se vocês tiverem esse aplicativo aqui de app no celular de vocês, serve Daí vocês vão pesquisar Samsung Sam, que tá escrito aqui E vai aparecer esse primeiro que vocês vão entrar Daí vocês vão instalar essa fonte Essa fonte aqui Vamos instalar ela aqui, ó Ela tá baixando Depois que vocês fizeram isso, vocês vão entrar na pasta de vocês, né? Que eu falei Arquivos E vão entrar em downloads E esse daqui que é a pasta de emojis O que vocês vão fazer? Vai aparecer desse jeito Daí vocês vão descompactar essa pasta Porque ela tá fechada, então você tem que tentar abrir ela Eles vão apertar descompactar E como o meu já teria, vai falar Substituir a pasta renomeada Renomeá-la Então eu não vou fazer, porque eu já fiz Depois que vocês fizerem isso, vocês vão entrar Deixa eu ver se já tem a pasta pronta pra mostrar pra vocês Vocês vão entrar na sua pasta pronta Que já tá conectada lá, aberta Vão apertar nela Vão apertar nela e vai aparecer assim Esses dois aplicativos O meu eu não consegui baixar esse daqui Porque ele tá aparecendo aqui Eu não consigo baixar Daí se os de vocês parecerem a mesma coisa Vocês só baixam o primeiro No caso esse daqui Que o meu só conseguiu aparecer assim pra me instalar Daí vocês vão instalar Vou apertar em instalar Depois que vocês baixaram Vocês vão entrar No Samsung Sun Que vocês baixaram pelo app Store Lá No seu celular Vocês vão entrar nele E vão aplicar Por que a gente vai aplicar por aqui? Porque quando a gente entra pelas configurações Não dá pra aplicar os emojis Ele fala não suportado e tal Daí a gente vai baixar essa fonte Pra poder conseguir aplicar A outra fonte É mais ou menos isso Nós vamos colocar Em Zoom Tela E fonte E vão colocar essa primeira opção Tem duas iguais Vocês vão colocar na primeira E apertar Aplicar Nisso já vai ter trocado seus emojis E tal Vai entrar no Instagram Que é óbvio que vocês vão querer Usar no Instagram Que muitas pessoas gostam de usar Os emojis no Instagram Vamos tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto E vão usar os emojis E são do iOS 10, tá gente? Não do iOS.0 Porque eu não consegui desse daí Olha Contra funciona Não é só no teclado Como no Instagram Tá vendo, gente? Aqui, ó E é isso, gente Pega super Funciona muito bem E é isso, gente? Não dá pra ver E é isso, gente? Então, se você quiser Então, se você quiser